Para atingir seus objetivos na vida, além de trabalhar e se esforçar, é preciso um outro ingrediente, ficar quieto. Todos nós temos metas, desejos e planos, mas você tem que trabalhar em silêncio. Não fique espalhando para aí o que você quer realizar. Existe um motivo muito sério. Ao contar os seus sonhos, talvez eles não se realizem. E o motivo não é olho gordo, não é nada disso. É algo que poucas pessoas sabem, a maioria não sabe. E por isso vive abrindo a boca por aí. Os poucos que conseguem trabalhar em silêncio, conseguem gigantescos resultados. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar por que você não deve sair por aí contando seus planos para Deus e o mundo. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Você deve gastar a sua energia focado em trabalhar para o seu sonho virar realidade e não para divulgar aos outros o que você pretende fazer. Não gaste energia divulgando as suas metas. Geralmente as pessoas contam os seus projetos aos outros por um motivo. Elas querem apoio. Elas falam sobre os seus planos na esperança de que vão ser apoiadas. E que isso vai fazer com que elas atinjam mais rapidamente o sucesso. E por isso elas divulgam os seus objetivos para todo mundo. Porque pensam que o resultado disso vai ser algo bom. Só que não é isso que acontece. O que acontece muitas vezes é justamente o contrário. Muita gente conta as suas metas porque tem a esperança de que vão receber apoio. Só que muitas vezes acontece o oposto disso. E você recebe um balde de água fria. Divulgar os seus sonhos é um problema porque desvia o seu foco. Você desvia o foco daquilo que você realmente quer, que é o seu objetivo de vida. E você passa a se preocupar com o que as outras pessoas estão comentando a respeito dos seus objetivos de vida. Você conta o seu sonho para alguém e aí essa pessoa faz o oposto do que você esperava. Ou seja, ela vai lá e fala que vai dar tudo errado. Por exemplo, você fala que você quer estudar para um concurso público. E aí ela diz que é impossível passar. Ou você fala que você quer abrir um negócio, montar uma empresa. E ela diz que todas as empresas vão à falência. Você diz que você quer iniciar um novo estudo. Você quer começar a faculdade, você quer fazer uma pós-graduação ou um outro tipo de curso. Em uma área diferente. E aí a outra pessoa diz que essa área já está saturada ou que não tem mercado. E as pessoas nem sempre fazem isso por mal. Muitas vezes são pessoas que até querem o seu bem. Só que elas dão opiniões com base na crença limitante delas. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu falo muito sobre como quebrar as crenças limitantes. Mas apenas poucas pessoas possuem esse conhecimento. As pessoas dão conselhos com base em suas próprias crenças. Que podem ser crenças limitantes. E aí você que precisava já lidar com as suas próprias crenças. Os seus próprios medos e receios. Você agora tem que lidar também com as crenças de todo mundo que está dando o pitaco sobre o seu sonho. Então fique calado. Evite energias negativas. O mais importante é você se concentrar em você. Única e exclusivamente. Não caia na tentação de angariar apoiadores para a sua causa. Porque o que pode acabar acontecendo, o que você pode acabar atraindo na verdade, é torcida contra. Por incrível que pareça. Isso sem contar aqueles que se sentem incomodados. Pessoas que ficam incomodadas. Porque percebem que você está com um plano de chegar longe. Chegar aonde elas não conseguiram ir. E o fato de você conquistar algo significativo. Pode fazer com que elas tenham que lidar com o fato de que elas estão estacionadas e acomodadas. Enquanto você está em busca de crescimento. Então muitas pessoas querem que você continue na mediocridade. Porque assim elas podem continuar mediocres também. Todos juntos. Em um pacto de mediocridade. Não aceite isso. É melhor trabalhar quieto. Mantenha-se firme nos seus objetivos. Mas faça tudo em silêncio. Sem esperar a aprovação de ninguém. Porque isso não importa. Não conte a ninguém. Não faça barulho nas redes sociais. Não fique falando. Não fique gastando a sua energia. Quanto mais você ficar gastando tempo em rodas de conversa. Contando seus sonhos e projetos. Menos energia você vai ter para transformá-los em realidade. Boa parte da sua energia vai ser drenada. Tentando convencer as pessoas de que você é capaz. E que você vai chegar lá. E no fundo, nada disso importa. Quando você chegar lá, aí sim você vai mostrar para elas que você chegou. Pense nisso. Proteja os seus sonhos. Proteja os seus planos e metas. Crie um escudo protetor em torno deles. Coloque o seu foco no lugar certo. Que é realmente chegar lá. Falando menos e trabalhando mais. Se você for falar sobre o seu sonho para alguém. Pergunte-se antes. Essa pessoa já conquistou aquilo que você quer conquistar? Ela teria algo real para te ensinar? Se você estuda para concurso público ou para algum vestibular. Converse sobre isso com quem também entende como é essa jornada de estudos. É perda de tempo falar sobre estudos com quem não estuda para nada. Se você quer abrir um negócio. Converse com quem já abriu nessa mesma área. E que está indo bem. Não perca o seu tempo falando de negócios com quem nunca empreendeu. Ou com quem desistiu. Fale com quem está tendo sucesso. Se você quer ter um canal no YouTube. Converse com outros youtubers. Que já sejam maiores do que você. Seja qual for o seu sonho. Só fale dele com quem pode efetivamente te ajudar. Para todo o resto do mundo. Fique quieto. Ninguém precisa saber o que você quer da sua vida. Aprenda a guardar para você. E quando você efetivamente concretizar o seu sonho. Aí todo mundo vai ficar sabendo. O seu castelo já vai estar construído. E não vai ter como alguém destruir. Porque ele já vai estar de pé. Se você chegou até aqui. Deixe seu comentário com a frase. O que ninguém sabe. Ninguém estraga. O que ninguém sabe. Ninguém estraga. Deixo aqui novamente o convite para você se inscrever no canal. E eu vou deixar aqui uma dica extra. Uma dica de amiga. Aqui no canal eu publiquei recentemente. Vários vídeos para te ajudar a mudar de vida. São vídeos incríveis. Que tem um poder gigantesco de mudança. Assista. O conteúdo está realmente impressionante. Eu quero também aproveitar aqui. Para agradecer aos alunos do treinamento. Mestres do universo. Que deixam muitos comentários em vídeos. Falando que estão adorando o treinamento. Isso não só me enche de gratidão. Mas também me deixa extremamente feliz. Eu agradeço a cada um pela confiança. Deixo aqui também o convite. Novamente para você assistir a mais vídeos aqui do canal. Porque eu já tenho dezenas de vídeos. Sobre vários assuntos que podem fazer a diferença na sua vida. Vou deixar aqui uma indicação de uma lista de vídeos. Aqui do canal. Com vídeos gratuitos para você clicar. E saber como você pode usar o poder da sua mente. Para mudar a sua vida. Até. Tchau. Tchau.